Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Toda a censura que está acontecendo aqui no Youtube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Muito bem, o que eu estava dizendo é que existe a possibilidade, a gente deve considerar a possibilidade de a sociedade brasileira padecer de uma espécie de malformação cultural crônica que o presente estado de coisa apenas agrava. E pode agravar a tal ponto que não só você não consiga se livrar mais da situação atual, mas talvez você não consiga com nós, nós corremos. Quer dizer, uma pista é dada pela minha amiga Maggie que disse que o problema dos brasileiros é que eles não absorveram os 10 mandamentos. Mas, espera aí, eles não absorveram os 10 de tal, eles não absorveram o princípio de identidade, nem o código de Hammurabi, nem coisíssima nenhuma. Quer dizer, simplesmente não há princípios, é uma sociedade sem princípios. E onde você não tem princípios comuns, o diálogo se torna impossível. Porque até para você divergir de uma pessoa, você precisa entender o que ela pensa, saber qual é o quadro de referências dela. E no Brasil isso não existe. Então surgem quadros de referência locais ou individuais, quer dizer, um grupinho. As ideias daquele grupinho são, por sujeito, a referência universal, a única que eles têm. E daí que surgem tipos exóticos como esse Júlio Lemos, por exemplo, aquele círculo profissional dele, para ele é o universo. Ele acha que está por cima da carne seca. Outro, então, foi educado, sei lá, ele foi educado no espiritismo, então para ele o espiritismo é a referência universal. Ele não sabe que as outras pessoas não sabem nada do espiritismo, só ele sabe. Então cada um fica falando com ele mesmo, achando que está aquele negócio da rádio, o Pernambuco falando para o mundo. Na verdade, não tem nem ninguém, nem Pernambuco, corrado ligado. Então, vamos dizer, esta fragmentação da discussão pública, onde aparecem milhões de referências grupais intraduzíveis, num ambiente de total desentendimento, uma conversa de hospício, mesma coisa de louco, isto é a situação atual. E é claro que pessoas que estão assim confusas, jamais conseguirão reagir a um agravamento da situação. Se já não conseguiam reagir à situação antes, como é que vão reagir ao agravamento da situação? Então o negócio vai ficando cada vez mais dramático. E foi justamente pensando nisso que eu imaginei se não seria possível formar uma nova geração de intelectuais que tivessem uma visão de princípios universais e pudessem dialogar umas com as outras, pudessem conversar racionalmente e pelo menos descrever e entender o que está acontecendo, o que no presente momento parece impossível. Você vê que mesmo pessoas inteligentes, elas não têm essas referências. Elas se apegam então à referência grupal. O discurso do general Paulo Chagas é característico disso. A única referência dele é o que ele conversa com os outros oficiais das Forças Armadas. Não tem diálogo fora, e não entende o que os outros estão falando fora. Então o milico não entende o outro, o cara do espiritismo não entende que não é espírita, o cara que está na, sei lá, ah, eu pertenço aqui à igreja evangélica de Vila em Ocunhé, eles pensam que aquilo ali é tudo. Então, simplesmente o diálogo se fragmentou. E aí você não tem a menor esperança de um entendimento racional das coisas. E o que é que determina, vamos dizer, a vigência de determinados princípios que são comuns e que servem de ponto de referência para o debate? A intelectualidade. É só quando os intelectuais, uns, eles se entendem uns aos outros, sabem do que o outro está falando, é que o resto da sociedade pode passar também a saber do que o outro está falando. Se você pensar bem, vamos dizer, nem a igreja católica desempenha mais essa função no Brasil, porque ela também se fragmentou. E você tem, ali, você tem grupos de teologia da libertação, grupos que pertencem ao Santo Daime, outro que é da sociedade São Pio X, outro, Sede Vacantista, não sei o quê, cada um com o seu grupinho, e não entendendo o que o outro está falando. Então, não dá nem mesmo para você criar uma polêmica decente. Você começa a argumentar, mas você não entende o argumento do outro. No fim, você acaba xingando o cara e voltando para casa. Esse é o máximo que vai dar. Então, a gente acompanha, quando no tempo do Orkut, eu comecei a acompanhar isso, eu li aquela vez, mas isso aqui é o caos total. Ninguém entende do que o outro está falando. Você não tem as referências comuns. Ora, quando você vive, por algum tempo, em uma outra sociedade, sociedade americana, por exemplo, aqui os princípios comuns são óbvios, evidentes e conhecidos de todo mundo. Todo mundo conhece a Constituição americana, todo mundo conhece os Founding Fathers. Claro, cada um interpreta do seu jeito, mas eles estão interpretando diferentemente a mesma coisa. Após que no Brasil, eles estão interpretando diferentemente coisas diferentes, e não sabem que são diferentes. Então, se não formar uma nova intelectualidade que consiga ter um diálogo, vamos dizer, compreensível dentro dela, não haverá também para o resto da sociedade. Então, o problema da intelectualidade é o problema mais grave do Brasil. Se você ver bem, em germinar a coisa bem, você vê que uma intelectualidade capaz de debater os problemas nacionais, ela quase chegou a se formar em duas ocasiões. Durante o Império, você vê aquele pessoal da última geração do Império, o pessoal que fundou a Academia Brasileira, eles se entendiam perfeitamente uns aos outros, aquela primeira geração. E depois, nos anos 30, quando vem o tempo do Getúlio Vargas, também você tem uma segunda subida da cultura nacional, onde todo mundo sabia do que todo mundo estava falando. Porque isso não é guiana, eram católicos, eram comunistas, eram, sei lá, da UDN, então todos sabiam e entendiam o que ele estava falando. E esse processo foi justamente o que terminou a partir do golpe de 64. O golpe de 64 cria o seguinte, ele praticamente elimina o debate público, porque o centro do debate público era o parlamento. foi reduzido à condição de carimbador de decreto, o que aqueles discutirem lá dentro não tinham a menor importância. O que os milicos conversavam era secreto, ninguém sabia, as decisões vinham prontas. E o pessoal da esquerda se fecha, vamos dizer, num diálogo interno. Você acompanha esse diálogo interno, a partir do ano de 64, se formam as várias correntes que, mais tarde, iriam determinar o curso das coisas na esquerda, mas é um diálogo da esquerda mesmo, não é um diálogo nacional, é um grupo que foi desbancado e que pergunta, bom, nós caímos do cavalo, o que nós vamos fazer agora? E daí começa a elaborar planos, diagnósticos e planos. Houve até uma atividade intelectual bem intensa na esquerda, naquele período, que está documentada. A documentação é enorme, você precisaria ler até os exemplares da Voz Operária, o Jornal do Partido Comunista, e outras publicações do Brasil Urgente, para você ver a intensidade do debate que estava havendo na esquerda naqueles anos. Mas era um debate só da esquerda, não era um debate nacional. Não era a esquerda debatendo com a direita, ou com o centro, etc. Não, era só aquela turma discutindo com ela mesma e pensando nos seus interesses grupais acima de tudo. E o que aconteceu foi que esse pessoal subiu. Então, como eles tinham esse diálogo interno, esse virou o único diálogo possível. Então, quer dizer que hoje em dia se entende como debate na esquerda, você juntar ali, por exemplo, o Mariana Chaui, o Vladimir Safatle, o Emir Sader, o Igor Fuser, e eles conversam da coisa deles. E eles acham que são o debate nacional. Ilusão que ainda é fortalecida pelo fato de que eles estão no poder. Então, como eles subiram no governo, então eles acham que eles falam em nome de toda a nação. É uma ilusão, não falam, mas... Se eles, que são a corrente majoritária, que tem na mão todos os instrumentos de controle do processo educacional, das instituições culturais, se eles não são o debate nacional, muito menos são os grupos divergentes de direita que estão aparecendo, que cada um só fala para si mesmo. E não apenas não entendem os outros, como tem o horror dos outros. Quer dizer, claro, quanto menos você entende a situação, mais você fica com medo, e quanto mais você fica com medo, mais você tem que achar um culpado. Então, a coisa mais fácil é você achar sempre um bode expiatório. E, evidentemente, discussões que não levam a nada são muito mais fáceis e convidativas do que discussões que levam a alguma coisa. Quer dizer, você pode xingar as pessoas. Que negócio daquela menina, né? Eu vou xingar muito no Twitter. Mas você pode xingar, não vai acontecer absolutamente nada. Então, as pessoas se dedicam a essa atividade, precisamente porque nada vai sair dali. Então, você pode estar seguro de que tudo que você quiser não vai ter a menor consequência. E isso, sem dúvida, é um estímulo para que você fale mais ainda. Não vai dar nada mesmo, então eu posso falar qualquer coisa. Então, esta é a... a situação. Então, é interessante você observar na história brasileira anterior, quer dizer, as deficiências da nossa formação e por que nunca chegou a existir, vamos dizer, um contexto de princípios que fundamentasse um diálogo público. Está certo? Para você poder adquirir uma regra com a qual você medir esse negócio, você precisa ter absorvido uma outra cultura qualquer para você poder ter um ponto de comparação. Não é isso? Então, mas por que isso não acontece? Isso não acontece porque no Brasil até as pessoas que saem do país para estudar no exterior, elas vão lá só para frequentar um determinado grupo profissional, que é o que lhes interessa. Então, se você disser, quantos brasileiros, por exemplo, que estiveram na França nos últimos 30 anos, absorveram a cultura francesa? Praticamente ninguém. O cara só absorveu o que era do seu interesse profissional e do seu círculo. Então, o sujeito sai, viviando no exterior, continua tão caipira quanto antes. Só que agora, um caipira que fala francês. Não é isso? Então, e assim por diante. Então, mesmo esta coisa do sujeito que sai para o exterior, que poderia ser um meio de fornecer às pessoas um ponto de vista mais abrangente para poder fazer a comparação, mesmo isso está falhando. Então, isso só deixaria de falhar, isso só daria uma chance se alguém saísse do Brasil com a intenção de falar não, eu quero absorver esta cultura onde eu estou. não só o que se fala hoje em tão meio universitário, quer dizer, o diálogo nacional, que nos países europeus e nos Estados Unidos ainda existe. Aqui, as pessoas divergem, mas todo mundo sabe do que o outro está falando. Na Europa, a mesma coisa. Mas o brasileiro sai e ele não absorve isto. Um dos motivos, a própria fragilidade mental do brasileiro ajuda nisso, porque numa sociedade onde todo mundo está inseguro, todo mundo está querendo se garantir. A maneira lógica de garantir é o que se chama um emprego estável. E não há outro emprego mais estável do que um emprego público, que vai garantir a sua carreira, o seu plano de carreira e a sua aposentadoria. Então, este é o grande sonho do Brasil. Você pega para um menino de cinco anos, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. Então, as pessoas vão estudar e até vão para a Europa, vão para os Estados Unidos em busca disto, daquela maldita garantia do emprego. É só isso que estão querendo. Então, o negro que está tão preocupado com isso, com a sua carreira, com o seu emprego, com a opinião dos seus colegas, ele não vai parar para absorver a cultura do país onde ele está. Quer dizer, não tem abertura suficiente para isso. É isso? Para você ter essa abertura, você precisa estar se sentindo à vontade. Para se sentir à vontade, você faz nem dois jeitos. Ou você é milionário ou você não liga para nada. Não é isso? Então, você vai esperar até ficar milionário, vai demorar algum tempo. Então, eu sempre, fazer mais de 50 anos, adquiro a seguinte, eu adoto a seguinte linha de conduta. Eu faço o meu trabalho e o resto dominus provi debits. Deus vai botar o dia no meu bolso. Eu não tenho que fazer plano de carreira, eu não me preocupo com o dia da manhã. E olha, quer saber? Nunca falhou. Às vezes está só engrossas, às vezes é melhor um pouquinho, mas, eu não sei quem inventou aquela prece, mas acho maravilhosa. Senhor, levar-me da pobreza e da riqueza. Então, essa prece sempre foi atendida, eu nunca fiquei pobre e rico. E não precisava me preocupar com tudo isso. Então, se você entendeu que as coisas funcionam assim, tem uma cultura estrangeira, porque você tem real interesse no lugar onde você está. você quer realmente conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, como é a vida ali. E você tem uma curiosidade, por assim dizer, amorosa. Você não está ali com preconceito, querendo julgar, querendo reclamar que as pessoas são diferentes de você. Você quer realmente conhecer. E eu acho que em todo lugar que eu morei, eu sempre fiz isso. E, graças a esse negócio, eu pude absorver muita coisa da cultura hispano-americana, da cultura francesa, da cultura americana e assim por diante. tem vários pontos de comparação. Eu acho que, por exemplo, o tempo que nós passamos na Romênia foi muito útil, porque é um país muito mais pobre do que o Brasil, um país com problemas muito piores do que o Brasil e com uma intelectualidade monstruosamente preparada e aberta a toda a circulação de ideias na Europa. na verdade, os romenos estavam até mais preparados que os outros. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram ninguém, então o que eles faziam? Convidavam todo mundo para ir para a Romênia para ensiná-los. Então, o que tinha de melhor na Europa se reunia na Romênia. se comparar isso com o Brasil era uma coisa que chegava a ser deprimente para esses caras que eles não têm onde cair morto e, no entanto, eles são muito mais inteligentes e preparados que os brasileiros. Nesse sentido, vocês procurarem nos meus artigos, tem muitos deles que tratam exatamente desta coisa da psique brasileira. Eu nunca dei um tratamento sistemático o negócio, não tem a menor presunção de fazer uma tese universitária a respeito, mas, ao longo dos meus artigos, se espalham dicas que podem dar muitas teses universitárias. E uma dessas dicas é a que estou publicando neste artigo que vai sair esta semana no Diário do Comércio e que eu vou ler e comentar aqui para vocês. Eu acho que é uma coisa meio urgente, então não vou esperar sair o artigo, eu vou comentar ali já. O artigo chama-se Da Mediocridade Obrigatória. Admirar sempre e moderadamente é sinal de mediocridade, ensinava Leibniz. Uma das constantes da mentalidade nacional é precisamente o temor de admirar a necessidade de moderar o elogio ou entremeá-la de críticas para não passar por adulador e idólatra. Já mencionei esse vício em outros artigos, assinalando que ele resulta em consagrar a mediocridade como um dever e um mérito, às vezes, a condição indispensável do prestígio e do respeito. Mas não é vício isolado, vem junto pelo menos mais dois que o prolongam e consolidam. O primeiro é este. Ao contrário do elogio, a crítica, a detração e até mesmo a difamação pura e simples não exigem nem admitem limite algum. É claro, se o feio consiste em elogiar, automaticamente o criticar passa a ser um mérito. Não exigem nem admitem limite algum, nem precisam de justificação. É direito incondicional do cidadão, atribua ao seu próximo todos os defeitos, pecados e crimes reais ou imaginários, ou então simplesmente condená-lo ao inferno por lhe faltar alguma perfeição divina supostamente abundante na pessoa do crítico. Esse vício faz do efeito Dunning-Kruger incapacidade de comparar objetivamente os próprios dons com os alheios mais que uma endemia uma obrigação. Então, você imagina esta incapacidade de comparar-se ela decorre automaticamente da ausência de princípios dominantes na sociedade. Porque você não tem uma régua pela qual você medir nem a si mesmo e nem o outro. Então, evidentemente, o único critério de comparação possível é a autodefesa. É a necessidade de se defender de um medo ou de uma repugnância que você sente pelo outro. Então, você vai sempre afirmar que você é melhor que o outro embora não tenha nenhuma razão para fazê-lo. O segundo é talvez o mais grave. Na mesma medida em que se depreciam os méritos de quem os tem, exaltam-se até o sétimo céu aqueles de quem não tem nenhum. O mecanismo é simples. Se as altas qualidades excitam a inveja e o despeito, a mediocridade e a incompetência infundem no observador uma reconfortante sensação de alívio. A secreta alegria de saber que o elogiado não é de maneira alguma melhor que ele. Ou seja, eu posso elogiar o sujeito, eu posso elogiar aquele sujeito medíocre estúpido precisamente porque ele não é melhor que eu e eu não me sinto inferiorizado com isso. Quando foi eleito o Lula, eu disse que os caras votavam no Lula por causa disso. Não é porque o admirassem, não é porque viam nele qualidades excelsas, mas precisamente porque não viam qualidade alguma e ficavam felizes de saber que um sujeito sem qualidade alguma podia subir, porque se ele pode, eu também posso. Então, o votar no Lula foi uma espécie de compensação de um justificado complexo de inferioridade geral. da pura a compulsão de enaltecer virtudes inexistentes torna-se assim uma modalidade socialmente aprovada de autoelogio indireto. Da pura depreciação de méritos reais passa-se assim a completa inversão do senso de valores onde a mais alta virtude consiste precisamente em não ser melhor que ninguém. Aqui, até a frase aqui ninguém é melhor que ninguém é uma frase reconfortante. Na realidade, sempre alguém é melhor do que alguém. Essa inversão já era bem conhecida desde a teoria do medalhão de Machado de Assis e as sátiras de Lima Barreto. Mas, nas últimas décadas, ela foi levada às suas últimas consequências na medida em que a esquerda ascendente, ávida de autoglorificar-se e depreciar tudo mais, precisava desesperadamente de heróis, santos e gênios postiços para repovoar o imaginário popular esvaziado pela crítica radical de tudo quanto existe. Fecha essa expressão de Karl Marx. A lista de mediocridades laureadas começa nos anos 60 com o presidente João Goulart, o arcebito Dom Helder Câmara, o almirante Cândido Aragão, o criador das ligas camponesas Francisco Lulhão, o doutrinador comunista Paulo Freire e toda uma plena de coitados erguidos de improviso à condição de heróis do povo e incapazes de oferecer qualquer resistência ao golpe militar que os põe em fuga sem disparar num só tiro. Tantos heróis populares. Daí começa um golpe militar e não dá tiro nenhum, só ameaça, todo mundo foge. Eu me lembro como se fosse hoje, eu era estudante secundário e tinha uma vaga simpatia esquerdista, embora não fosse militante de coisa nenhuma. Então, miram com os meninos desesperados, começaram a pensar bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos procurar as lideranças. Então, saíram lá uns 15 garotos procurando as lideranças. Cadê as lideranças? Tinham desaparecido. Estavam todos já no exterior, nas embaixadas, etc. E o que tinha acontecido até então? Absolutamente nada. De fato, não se disparou um tiro, quer dizer, foi um acesso de temor serviu como nunca se viu na história humana. Então, até eu escrevi, foi no livro O Exército na História do Brasil, diz que muito dessa necessidade de auto-vitimizar-se, de enaltecer os seus sofrimentos, etc. É uma mera compensação retroativa por esse ato de covardia. Quer dizer, os caras fugiram quando não precisavam fugir e foi assim agora. E agora, eles não mataram ninguém, como é que nós vamos fazer? Então, você fugiu de um perigo inexistente, passou o vexame desgraçado, então agora você tem que se fazer de herói retroativamente. Então, inventaram a guerrilha para isso, vamos mandar meia dúzia para morrer aí no nosso lugar? Pelo menos a gente disse que a gente sofreu alguma coisa. Quando planejaram a guerrilha, todo mundo sabia que os caras iam morrer, porque tinha lá meia dúzia contra o exército inteiro, e o pessoal do Partido Comunista não participou, falavam vocês, nós não, nós vamos aqui ficar estudando Antônio Gramsci. E esses deram certo e esses subiram na vida, os outros morreram. e morreram então só para dar retroativamente ares de vítima de um perigo formidável a pessoas que não tinham de fato corrido perigo algum. Então, daí, vamos dizer, o contraste entre esta aura de heroísmo e de grandeza e a pequenez das condutas é um negócio tão acachapante que aí você já vê uma neurose. Não é possível que as pessoas, naquela época chamavam o Almirante Aragão de herói do povo. O Almirante Aragão saiu com uma tropa de fuzileiro naval para invadir o Palastra Guanabara. No Palastra Guanabara tinha cinco neguinhos armados, o Carlos Lacerda mais cinco. O Carlos Lacerda foi no rádio, chamou o Aragão tudo quanto é nome, seu filho disso, sua mãe não sei o quê, papapá, papapá, vem aqui que eu te mato. O Aragão foi lá? Não, você foi? Eu também não. Nunca apareceu. Quer dizer, esse é o herói do povo, quer dizer, o sujeito xinga ele pelo horário e ele sai correndo? Quer dizer, é tão ridículo, é tão grotesco que você vê, não, a cultura que cria esses tipos caricatos tem algo errado com ela, ela não tem mais o senso da realidade, já naquele tempo. Nas décadas seguintes, o insignificante cardeal Dom Paulo Evaristo Arns transfigurou-se num novo São Francisco de Assis por fazer da Praça da Sé um abrigo de delinquentes. A Praça da Sé virou área protegida, tudo quanto é trombadinha, bandido, podia ficar lá que estava sob a proteção do cardeal. Essa é a grande obra dele. O senhor Herbert de Souza, o Betinho, por ter tido a ideia maliciosa de transformar as instituições de caridade em órgãos auxiliares da propaganda comunista, foi proposto pela revista Veja, sem aparente intenção humorística, como candidato à beatificação. Parecia uma capa da Veja, um santo brasileiro? Pelo menos botaram um ponto na interrogação. Quer dizer, admitiu a possibilidade que talvez não fosse. Mas, vamos dizer, a figura do Betinho era moralmente tão pequena e o elevar em uma posição tão grande que você fala que não é possível, isso é um país de loucos mesmo. Então, você veja, uma situação dessa, vamos dizer, para você montar uma farsa desse tamanho nos Estados Unidos, só se for uma farsa consciente e muito bem planejada. Mas no Brasil não foi. A Veja não estava participando de uma farsa para enaltecer o Betinho. O repórter escreveu aquilo, acreditava na... Acreditava mesmo naquilo. Aqui, quem bajula o Barack Obama sabe que está mentindo e é tudo um plano, um plano muito bem arquitetado para fazer de um vazio um ídolo. E mesmo assim não funcionou, já caiu, já ninguém mais acredita em Barack Obama, mas foi um plano com investimento monstruoso. Agora, no Brasil não precisa nada disso. Não houve nenhum plano com investimento monstruoso para beatificar o Betinho. Os caras fizeram isso porque queriam. E o senhor Lula, sem ter trabalhado mais que umas poucas semanas, foi elevado ao estatuto de trabalhador arquetípico, preparando sua eleição à presidência da República e à pletora de títulos de doutor honoris causa que consagraram seu orguloso analfabetismo como um modelo superior de ciência. O que é isso? O street é analfabeto. Ele subiu na vida sem precisar deixar de ser analfabeto, sem estudar coisa nenhuma. A única coisa que ele caprichou foi na aparência, começou a usar a terno armando e poliazões, cortou a barba. Quer dizer, é só a maquiagem. Mas interiormente, ele aprimorou de algum modo a sua inteligência, a cultura, nada. Então, ele fez o milagre, o grande milagre brasileiro, subir na vida sem mérito, sem precisar de méritos. O único mérito é o propriamente subir na vida. Esse é o único mérito. qual é o mérito pelo qual ele subiu na vida? Ele ter subido na vida. Então, é claro que isso é uma sociedade doente. E que uma sociedade assim constituída não poderá reagir contra problema nenhum, mesmo que o problema seja pequeno. E não poderá derrotar inimigo algum, mesmo que o inimigo seja fraco. Então, eu afirmo claramente, a esquerda nacional que está dominando o país, ela é muito fraca. só que contra ela não tem nada. Os outros são mais fracos ainda ou inexistentes. Então, é uma sociedade que está caminhando de debilidade em debilidade até a incapacidade completa. Quando você conversa com brasileiros, qualquer brasileiro a respeito de qualquer coisa, ele te dá uma lista de problemas insolúveis que ele tem. Por exemplo, todas as pessoas que eu convido para vir aqui nos Estados Unidos, ah, vem aqui passar umas semanas aqui, eu pago tudo, pago só passar e tal. A resposta é invariavelmente a seguinte, ah, mas primeiro eu tenho que resolver isto e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Fica impossível. Ou seja, o que que isto mostra? As pessoas têm um sentimento de impotência, um sentimento de uma dificuldade intransponível, o sentimento de uma rede de obstáculos em volta. não importa que esse obstáculo não exista, as pessoas vêm, então, para elas passa a existir. Então, nesse ínterim, é claro, a produção de obras literárias significativas reduziu-se a zero, milhares de indivíduos incapazes de conjugar um verbo tornaram-se professores catedráticos, as citações de trabalhos científicos brasileiros na bibliografia internacional foram se reduzindo até desaparecer, o número de analfabetos funcionais entre os estudantes universitários subiu a quase 50%, e os alunos das nossas escolas secundárias começaram a tirar sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais abaixo de seus colegas da Zâmbia e do Paraguai. Resultado que o ministro da Educação achou até reconfortante, pois, segundo ele, poderia ter sido pior. Até hoje, ninguém sabe o que ele quis dizer com isso. Ou seja, poderiam ter inventado num lugar abaixo do último para colocar o brasileiro. Será que foi isso? Quer dizer, num exame o que existe pior se você tira o último lugar. O que existe depois do último, meu Deus do céu? No entanto, o ministro disse isso. Declaração oficial. Poderia ter sido pior. A devastação geral da inteligência lesou até alguns cérebros que poderiam ter dado exemplos de imunidade à estupidez crescente. E isso, eu acho que foi o índice mais significativo se vocês querem saber. Nos anos que se seguiram ao golpe de 1964, os partidos comunistas conseguiram cooptar sob o pretexto de luta pela democracia vários intelectuais até então cristãos e conservadores, que, travados pelo senso das conveniências imediatas, foram então perdendo seus talentos até chegar à quase completa esterilidade. Isso é normal, na hora que você se compromete no movimento político, então, ah, não pode falar disso, tem que badalar um pouco o seu fulano, não tem que... Você já perde toda a espontaneidade criadora, e você começa a escrever apenas o que é conveniente para o grupo. Isso, evidentemente, liquida o seu talento. Você perde realmente... Ao perder a espontaneidade criadora, você perdeu tudo. a espontaneidade pra Holland... A espontaneidade vai ter que destruir a veterans, para a Venezuela. Você perdeu tudo, mas não é harmísima papel ou até o resto. Para a grams anos e Nerd alguns momentos ainda duas vezes adeusión antes de deixar em o Obrigado.